Música Você entrou na minha toca, agora eu vou pisar em você Música Fala pessoal, retornando com o detonado de Battle Tonks e Dome Dragon É isso ai, vamos seguindo aqui com o nosso detonado Bom, vamos lá nesse nível aqui Opa Vamos ver se eu não morro tanto quanto no vídeo anterior Que no vídeo anterior Vamos pegar uma Foi uma desgraça Pelo amor de Deus Vaza Vocês não vão morrer Vocês não vão morrer Vá pros inferno Vamos pregar Vamos pregar Vá pros inferno Vá pros inferno Rapaz Opa Ganhei uma vida com esses pontos Vamos pregar então Ah, aquele é pro legal O que temos aqui Ah Só energia Aqui parece que tem Pontos Não acerto Opa Opa Eu acho daora esses sapos Eles gostam de zoar os inimigos Tipo eles pregam esse inimigo aqui Os sapos são muito da zoeira Eu não lembro do Billy no Jimmy Fazer essas coisas Vá pros inferno GOOOOOO Opa Ae Pontinhos Opa Opa Vocês perceberam que ele deu 3 socos E não tirou vida Isso porque Pra tirar vida eles tem que dar um soco seguidos Não só um soco normal Então se a gente tivesse cuidado A gente vai ter que ir Opa 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 E já foi mamãe, vamos entrar aqui, para estar descendo ainda. Essa fase aqui também é bem fácil, assim como a primeira, eu não sei como eu cometi tantos nubices na primeira fase, que agora eu estou mais concentrado, tudo na mais tranquilidade. Se você quer ser pregado, então vai para os infernos. Quase perdi uma vida, você é louco ou é uma coisa? Recuperando nossas vidas perdidas no primeiro nível, ô rapaz, sai daí, trolei geral, trolei hein, vem cá, vamos para o chão, vai, até o inferno, vai, eu lembro aqui a vida, então vamos guardar, opa, ô rapaz, sobe, sobe, oh, ainda bem que eu guardei aquela vida. Daqui você viu, vocês viram né, eles se acertam, assim que os inimigos e os aliados, isso também acontece quando você joga de dois, quando você joga de dois, no modo co, você acerta seu amigo, então você tem que ter um certo cuidado quando jogar de dois. Se não tem uma boa sincronia, uma ótima sincronia, você vai tirar mais dano do seu amigo do que dos inimigos. Então tem que ter certo cuidado. Aqui eu estou sozinho, então eu estou de boa, os inimigos se acertam, o jogo foi bem interessante nessa física aí, dos inimigos se acertarem, isso vai condiz um pouco com a realidade. Opa, sai, ali em cima é só aquele parafuso onde você fica invulnerável, então eu nem vou perder meu tempo pegando, bapos e ferro, e joguei para o lado errado. Estou tendo cuidado para não tomar nenhum tipo de dano aqui velho, isso é uma ideia. Ah! Quase! Ah! Quase velho. A trilha sonora desse jogo aqui é emocionante, estamos na terceira parte do nível. Então tá, eu acho que é a última. Tentem pegar tudo isso aqui ó, que a gente coleta uma vida. Não, mas está bem devagarzinho aqui, pegamos nossa moto chão de bola aqui. Moto, não sei bem o que é isso. Não tem rodas, interessante. Ih, não peguei uma vida? Ou peguei? Acho que eu peguei. Peguei sim né? Então eu comecei a explicar esse esquema, só vai desviando aqui, quando aparecer a cerca tu pula, e já era. Agora ficou uma zica aí. Tu tá maluco rapaz? Seu punk do carai. Quando a gente estiver na frente assim, põe duas vezes para frente e taca-lhe palmas. Quando a gente estiver atrás é mais tenso, mas de boa. Taca-lhe palmas, taca-lhe palmas, irmão. Opa! Tu tá maluco aí, irmão? Ah, vai para o inferno. Ah, rapaz! Ah, esse aí eu não aprendo! Sabia que ia dar merda. Peguei uma vida para esses lixos, não estou acreditando nisso. Opa, vai pegando que agora é o modo rápido. Aqui eu não sei se eu consigo coletar a vida, hein? Aqui é complicado demais. Aí. Aí! Tem mais, tem mais! Mas eu acho que não dá para coletar duas vidas aqui. Ah, não tem mais não? Achei que tinha. Aqui no modo rápido tem que ter muito cuidado porque encostar nessas merdas tu morre. Esse boss é meio chatinho, então vocês tem que se ligar. Aê! Tá lá o boss, o ratão! Já chega, já chega na pressão! Já chega na pressão! E droga, e droga! Fudeu! Ah, fudeu! Vai para o inferno! 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 Ah, velho! Eu consigo escapar dessa... Para rato do inferno! Ah! Rato, mas que? Acerta ele, porra! Vai pros inferno, rato! Vai! Inútil! Gatou demais, até! Moleque, agora não está tão forte! Mas tenha cuidado, Rupert tem alguns truques pra você! Ah, agora ele não é forte, né? Punho versus balas? Eu vou usar seu traseiro como alvo para praticar! Punho versus bala, cara! Isso é uma coisa meio apelona! Então é isso aí! Vamos ficando por aqui com o vídeo! Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Battle Tones e Dolby Dragon! Então, esse excelente detonado, eu percebi também que aqui no Youtube tem pouca coisa de brasileiro sobre esse jogo! Fora umas gameplay que tem lá, mas detonado, detonado mesmo eu não vi! Então, vamos fazer frente aqui, né? Mostrar que eu posso detonar esse jogo! E até o próximo episódio de Battle Tones e Dolby Dragon! Um abraço a todos e... Fui se vê!